Tu eras era aquela que eu mais queria Pra mim iria, era só contigo que eu sonhava andar Pra tudo lado, até quem sabe, talvez via E aí, eu que o bestem, só que eu te manda Essa liga, eu que o gestem, mas tu não vai Mas eu que o que eu te manda Tu eras era uma coisa que eu te manda Boa força, eu sinto Vamo lá, toda a gente! Mesmo se eu era bem Eu não fui na terra Eu te errei, meu anel Tudo brilho, preto para o concerto Que havia no ritmo ali Oh, yeah, 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 yeah Na rinda Eu sou o tinho Eu não mais queria Ao meu lado, no concerto Nesse dia Juntos no choro Vão já resolver Aquela música maluca Sempre assumiu Mas tu não ficaste nem meia hora Não fizeste esforço para gostar E pôs-te embora Contigo até pedir Grande lição Não se ama alguém que não ouve Mesma canção Mesmo Que não gostava E ninguém Poder andar Por isso Para te levar ao concerto Que havia em só um bloco Mas tu não se ama Esforço Tem que ficar Mas tu não gostava Tem que ficar Tem que ficar Um, néia... Por isso Não pode passar Eu, nada mais, um dos a ti, havia a fazer. A minha paixão por ti era um homem que não tinha mais larga. Por onde errei, mesmo sabendo que não pensava desenhar o meu anel. Eu, nada mais, um dos a ti, havia nem tomado aqui. Não me envie, não me envie, não me envie, não me envie. Não me envie! parece-ho!